É, tava sem vida já, eu tô sozinho contra 4, se eu ganhar esse round eu sozinho, tá bom lá na bíblia, devem estar cravado aqui na base de alp. Como assim velho, acabei de matar 3 caras, tinha 4 e agora, ah, tinha 4, eu matei 3. E eu pinei, ah, mas o pai ganha. Manos, vou começar esse vídeo aqui com uma resenha, só que não é enrolação, tá ligado? É uma parada muito séria, não é sério, pode ser importante pra um de vocês, outros podem se identificar, é algo legal, é algo legal e motivador. Cara, hoje eu tô aqui, né, tem um canal que, mano, eu me considero benzão com esse canal, é um sonho pra mim, e é um sonho mesmo, sabe por que é um sonho? Porque, tipo assim, eu comecei a, eu conheci, né, eu conheci, comecei a acompanhar o YouTube Gaming em 2012. O primeiro canal que eu acompanhei, assim, foi o canal do Funk Black Cat, ele gravava GTA San Andreas, e ele gravava também muitos jogos de FPS. COD, BO2, eu acho, na época, tinha um MW3 também, enfim. Eu gostava muito do cara. E quando, né, conheci o mundo gamer, primeiro Funk, aí depois eu fui pro Minecraft, né, né, mano, acompanhei lá toda aquela fase do Venom, do Monark, eu deixei um sonho pra outro, né, eu deixei o sonho de ser jogador de futebol e comecei a sonhar em ser YouTuber. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida, acho não, tenho certeza. Pô, YouTube mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, eu sou muito grato. E eu já fui muito sonhador, tá ligado? Tô falando que eu comecei a sonhar com isso em 2012, e eu só fui realizar alguns anos depois, lá pra 2017, né, literalmente, comecei a viver disso. Então, assim, foram cinco anos sonhando, mas não foram cinco anos tentando. Não, porque em 2012, quando eu comecei a sonhar, cara, meu PC servia só pra assistir vídeo. Eu não conseguia jogar nada. Consegui jogar Minecraft. Se não roda porra de um jogo 2D, vai rodar um jogo 3D, cara. A 20 FPS. Era uma parada meio louca, e eu queria gravar, tá ligado? Mano, eu queria começar. Eu queria começar de alguma maneira, e aí o que que eu fiz? Que, mano, há um bagulho que eu lembro que até emociona, tá ligado? Tipo assim, quando você sonha em ser jogador de futebol, o que que você faz muito? Você joga bola, né? Você adora jogar bola, e moleque joga pensando, tipo, lá no futuro, sendo profissional. Nossa, e o que eu fazia? Eu descobri um FPS que rodava no navegador. Era uma parada, mano, feia, feia, feia. Eu não lembro o nome. Meu irmão lembra. Meu irmão acho que vai lembrar do jogo, mas, tipo assim, era uma parada ridícula. Eu não sei se era online, eu não sei se era com bot, nem na época eu sabia, mas, assim, eu entrava lá no site e ficava, tipo, jogando, mas simulando como se eu fosse um youtuber gravando aquilo. Tipo, ah, agora vamos fazer uma invasão. E, ah, nossa, era um bagulho muito louco, mano. Muito, muito louco. Depois de alguns anos, eu, tá ligado? Eu consegui ganhar um PC da minha mãe. E aí, tipo, mal corta também até girar. Mas, assim, foi algo importante pra mim, porque aquilo me prendia no computador. Aquilo fazia eu continuar sonhando, sabe? Era o lugar que eu podia extravasar a minha vontade. Tipo, assim, eu sei que muitos inscritos nunca nem jogaram o CSGO e não tem a oportunidade ainda, mas sonham com isso. Sonham, talvez, em jogar. Sonham em criar conteúdo. Eu sei que tem inscrito que sonha, mas que, por enquanto, só assiste. Afinal, o sonho veio de assistir eu e outros youtubers. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que muitos de vocês poderão viver agora o meu passado. Pra muitos de vocês poderem viver agora, no presente, o meu passado e se preparar pra lá na frente viver o meu presente atual, tá ligado? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. CS pra navegador. É o CS? Não, mas é muito igual, tá ligado? É um jogo divertido, muito divertido e que tem o modo CS, que é o mapa do CS, armas do CS, é da hora demais. É isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do X1337. Pra quem não me parece, eu me chamo o Rian. Se inscreve no canal, que é ligado, deixa o like também, dá uma força do caramba e acompanha esse vídeo que tá muito divertido. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. Então, primeiro eu vou me registrar aqui. O cachorro com o 367 alguém deve ter pego já, não é possível. Calma, sem que ninguém vai saber qual é. Ah, é, alguém já copiou o meu nick. O cachorro com o 367C, igual o YouTube e o site roxo. What the hell? Então tá, meus status, aqui pra eu virar um parceiro, não. Posso criar um código, tá? Vou criar um código do cachorro aqui. Se você entrar no Cranker, vem pelo código do cachorro. E aqui eu posso colocar meu Paypal. Essa grana não é pra mentirar. Aqui as configurações. Mano, acho que isso não importa muito não. Controles. Aqui, ó, sensibilidade eu quero diminuir um pouco. Acho que assim tá bom. Sensibilidade XY. Que que é isso? É a coordenada do Minecraft? Enter game ou Helicode? Cacho. O que que tu play? Ah, eu tô no mapa do Minecraft e minha... Olha isso. Se eu aperto o shift, eu meio que agacho. E a arma meio que, tá ligado? Vai pro ladinho. Vamos entender a mecânica aqui do jogo. A minha sensibilidade continua muito alta, mano. Preciso dividir um pouco depois. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Nossa, tá muito alta a minha sensibilidade. O CS joga com a sensibilidade mais baixa e, mano, tá puxando muito rápido aqui. A movimentação é muito lisa. Sai fora, meu amigo. O sangue de Jesus tem poder! Já estamos online aqui no Krunker. Eu não sei a pronúncia correta. Krunker, kranker. Eu falarei Krunker porque eu acho que é mais legalzinho falar assim. Então vamos lá. Já criei minha conta, como vocês podem ver. Cachorro337C. Porque alguém já roubou o nick Cachorro337. Safado. Então vamos lá. Eu quero jogar um modo que é exatamente igual ao CS. É o CS 1.6 sendo jogado em um navegador. É uma parada bizarra, mano. Eu quero jogar. Mas eu quero mostrar como é o Krunker sem nenhuma manipulação. Modos de jogo. Free for all. Hardpoint. Team Deathmatch. Captura da Flag. Legal. Race deve ser corrida armada, né? A cada kill você upar arma. Defuse deve ser a parada do CS. Vamos no Free for All. Aqui esses mapas que não são do CS, com certeza. Eu vou entrar nesse que tá quase cheio. Ah, tá full, mano. O jogo. Ah, é muito da hora isso daqui, mano. É muito da hora. Mais de... Ai, cai. Que que... É... É berrope isso daqui, mano? É berrope isso daqui? Eu tô empinante, mano. Eu tô parecendo o Paulinho no CS Go. Por sorte no CS. Não é minha casa. Tomei. Vamos lá. Calma aí. Calma... Tá parecendo uma Dust. Rapaziada, lembrando. Não vai ser exatamente o CS Go. É... Não tem nem como. Mas é algo divertido, mano. É algo divertido. Há mais de um ano atrás, um amigo tentou me mostrar. Aí eu fiquei 10 minutinhos. Aí tomou tap. É, tomou, amigo. Enfim. Dei a casa recarregada. Já tô sem vida. Poderia ganhar vida, hein? Se aparecer, tomou outro tap aí. Tô ganhando vida. Safe. Eita. Esse me assustou. Eita. Jogou muito. Quer outra? Como que compra, velho? Não é bad buy? Não. Não, não é. Vou ter que jogar de AK mesmo. Eu escutei alguém aqui. Os caras é muito ligeiro. Os caras devem jogar isso daqui o dia todo, mano. O dia todo. O dia. O dia todo. Às vezes é o que roda no PC do cara e ele fica prosão mesmo aqui no bagulho, tá ligado? Mas morre pro pai. Enfim. Deixa eu concluir aqui o pensamento. Mais de um ano atrás, um amigo meu mostrou isso daqui. A gente ficou dez minutos se divertindo, tá ligado? Depois eu parei. Por algum motivo qual eu não lembro. Só que eu achei divertido. Tipo, ele é muito liso, mano. Ele é muito liso. Se eu aço... Ah. Poxa, cara. Se eu ajustar a sensibilidade, já fica mais da hora. É que eu não sei qual o cálculo que eu faço pra colocar a mesma sensibilidade que eu uso no CS. Eu realmente não sei. Então, ó. Tem aqui uma AK. Aqui tem uma mira. Tomou, papai. Tomou, papai. Tem aqui a pistolinha, que é uma USP sem silenciador. E a facosa. Que é uma banheta pontuda. É uma banheta vanila. Branca. Tomou. Ô, pai. Cadê o mano? Não matei o mano, não. Eu não sei se esse modo tem algum poder. Eu não sei como que funciona exatamente. Só que eu vou sair aqui louco. Maluco. Então, aqui na minha escota aqui já vai tomar. Quer dizer, eu vou tomar, mas não tem problema. Boa, né, Grex? Jogou muito, jogou muito. Vamos continuar aqui. Só pra acostumar com o jogo, acostumar com a sensibilidade, tá ligado? Mostrar pra vocês. O da hora é que, tipo assim, o cara tá usando uma skin que parece a primeira que eu usei no Minecraft na minha vida, tá ligado? Toma. Primeira vez que eu joguei Minecraft, Minecraft Pirata, tinha uma parada no Minecraft Pirata que você logava lá com o nick de um Minecraft original. Nick de alguém. E aí você jogava com a skin da pessoa. Tipo, se você logasse lá no Minecraft Pirata e colocasse o nick Venom Extreme, você ia com a skin do Venom. Era uma parada muito zica. Aí eu achei o mano lá que tinha uma skin que era tipo um Herobrine com um terno cinza, tá ligado? E era exatamente assim a mãozinha do cara. Nostálgico. Nostálgico. Olha onde eu cheguei, Ryan. Olha onde eu cheguei, pai. Ah, pegou de costas, irmão. Pera não, velho. Na moral. Esse jogo é bem divertidinho. Se você não tem um PC que roda nada, nem o CS 1.6, dita aí. Krunker.com. Não. Krunker.io. Desculpa. Desculpe! Não sou nem patrocinado, tá ligado? Tô ganhando zero reais pra fazer esse vídeo. Pelo menos zero reais da Krunker, né? Da Krunker. Mas eu acho que é um vídeo interessante. Esse cara joga bem, hein, mano? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é um vídeo interessante. Eu acho que é um vídeo importante, tá ligado? Acho que eu posso fazer muitas pessoas estarem aprendendo com o pai, quase. Acho que eu posso estar dando uma oportunidade de diversão para muitas pessoas. Eu quero colocar o modo CE. Eita, toma de Hsb. Eu quero colocar o modo CS, velho, que é muito divertido. Robô McQ? Não, robô não. Filha da mãe. Eu queria comprar. Como que compra? Deixa eu ver aqui. Cetix. Trigger. Eita. Olha, tem como dar o FOB. Mas eu quero comprar, mano. Onde está aqui? Bye. Dá pra ver que dá pra diminuir aqui a resolução. Dá pra diminuir os gráficos. Ou seja, se o seu PC é muito ruim, ainda dá pra você mudar alguma coisa aqui e se divertir. Porque é divertidinho. Eu só preciso aprender. Eu tô new beta. Vamos lá. Ver o que rola aqui. Agora eu tô no modo diferente porque eu já sei que eu tô vendo os meus amigos. Já dei um Hs ali no mano. A movimentação desse jogo é fantástica, cara. De verdade. Eita, deu um ambush aqui. O que é isso? O que é isso? Faz o que agora? Dá pra fazer B-Rouper? Calma aí. Segura. É B-Rouper? Como é que é? É B-Rouper? Acho que é uma espécie de B-Rouper, mano. Vou focar. Quase pegou na placa. Eita, pera. Calma. Esquece o B-Rouper. Vamos focar na bala. Mano, esse cara tá voando, velho. O que é isso? É cheatado. Aí. Um zero de vida fica fácil também. Olha o outro aqui. Deixa o pai tá mandando. O cara me deu um no scope aéreo aqui pulante, mano. WTF. Vá. Vá, basminha. Tap. Tomou, beleza. Deixa eu ver meu tab aqui. Ah, não é kill. É pontos, eu acho. Não sei quantos pontos cada kill gera. Mas vamos continuar brincando. Eu entendi a movimentação do jogo. A parada é você dar esse double jump aqui, ó. Tá ligado? Aí você fica rapidão, mano. Pra comer os caras e pátria. Aí. Fechei. Eu fechei o bagulho. Vamos aproveitar pra jogar o modo... Modo CS, cara. Só não sei exatamente como é que é. Não sei nem como que eu faço pra sair aqui. Eu acho que deve ser aqui no The Fuse. É, aqui mesmo, ó. Drain, Dust. Vixe, cara. Só que não tem nenhum player. Como assim? Como assim? Não entendi. Eu vou entrar... Miruna Dust. Que é mais famosa, né? Tipo, o Dust é mais detalhzinho. Me falaram que o mapa é exatamente igual ao de um... Ah, não. Mentira. Ah, impossível, cara. Se eu escolher aqui é Dust mesmo. Mano. Ah, não. Calma. Não. Não. Eu pensei que seria só o mapa. Não me falaram. Ah, não. Mano, eu tô jogando CS. O navegador. É X1 aqui com o mano. Pegar a bomba. Do nada, a mão do cara fica cilíndrica, tá ligado? Era redonda, agora tá cilíndrica. Ela tá f***. Aí, vamos lá. Vamos comer com bomba aqui. Fazer aquele run boost. É, aí ia ficar fácil chegar no bombe, né? Com esse pulinho aqui. Ah, eu fechei de novo, velho. Eu sou muito bom, velho. Beleza. Que que é isso? TR tem M4? Tô entendendo é nada, velho. Mas tá safe. Não tem problema, não. Acho que os caras só mudaram a textura. Deixa eu pegar aqui a bomba. Beleza. Agora vamos pegar e correr pro fundo aqui. Naquele pulinho maroso do coelho. Tá, aí eu fiz um triple bust. Tá de alpe que eu vi. Filha da mãe, mano. Tomei de flick. 3x2. É nossa obrigação ganhar esse round. O mano aqui tá de alpe. O cara tem um braço do mano que tivesse 1.6 enfiado ali. Beleza. Beleza. Agora eu... Cara, que que eu tô apertando, mano? Que eu tô abrindo isso daqui, velho. Eu sei lá, porra. B-Rope. Como que planta? G? Ah, eu peguei a bomba e não sei plantar. C. Tá aqui, ó. E agora? Ah, entendi. Só coloca. Ah, olha esse time. O time que não dá cover, Malu. Mais uma chance de terra. Agora é o mapa que eu gosto. Agora é o mapa aqui, tá ligado? O Dora aqui é que cada round é o mapa. Aí que é bom. Tô sabendo, vai. Vamos fazer aquele B-Rope pro fundo. Foda aqui. Os caras devem estar de alpe e cravados aqui de uma maneira meio perigosa, ó. Ui! Ui! É alpe. Não pina, cachorro. Não pina, cachorro. Não dá pra trocar com esses caras de alpe. Eles são muito bons. Eu preciso aprender a comprar pra puxar uma alpe, cara. Não é possível. Como abrir menu de conta crunker. Ah, eu acho que é E. Não, E troca de arma. Olha, tá com um usufício... Tem como inspecionar? Que firmeza. O X inspecionou, ó. Aí eu não sei como compra. Então vamos assim, né? Tem alguém no bomb que eu já escolhi. Tem! Filha da mãe! Esses caras de alpe não tem como, tio. What the fuck? Que que é um M1, velho? Todo mundo de alpe, quase. Só eu aqui. Uma pobre M4. Tio, esse ban é satisfatório, mano. Esse ban e roupa é muito satisfatório, velho. E eu vou louco. Se me escutarem... Enfim, acontece. É. Tava sem vida já. Eu tô sozinho contra a 4. É isso mesmo? Se eu ganhar esse round, eu sou zico. Tão lá na B, velho. Devem estar cravado aqui na base de alpe. Como assim, velho? Acabei de matar 3 caras. Tinha 4 e agora... Ah. Tinha 4, eu matei 3. E eu pinei. Ah, mas o pai ganha. Mas, rapaziada, é isso, mano. Esse é o... O seu crunker. Crunker. Crunk. Mostrei o crunker. E esse é o Contrascrunk. Que é muito legal também. Tipo, tá ligado? É bem divertido. Minha opinião sincera. É isso. É divertido. Tá ligado? É legal demais. Você que, mano, tem sonho de jogar CS. Tem sonho de se divertir com o seu PC. Brinca aqui, mano. Tá ligado? Já fiz muito disso na minha vida. É um negócio que sim, você vai se divertir. É algo que, tipo, você pode, tá ligado? Chamar os seus amigos. Jogar com seus amigos. Você pode... É... Fica bom, tá ligado? Você pode ficar bom. Buscar servers mais legais, mais interessantes. Esse server aqui é muito bom. Eu que não peguei a manha do jogo. Mas se você pegar a manha do jogo, você é louco. O bagulho é da hora demais. Gostei de gravar o vídeo. Só lembrando, aqui no canal que eu acho 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Crunker.io. Tá aí na descrição. Entra aí. Joga. Se divirta. Aproveite. É nóis, rapaziada. Se inscreva no canal todos os dias. Dois vídeos. Ou, né? Quase todos os dias. Então se inscreve aí. Tamo junto. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu sou 1337. Falou. Falou. I hope the rain don't come in November. Cause the summer went way too fast. I'm trying real hard to remember. All of the good times and memories we have.